Meu nome é Gustavo Gaspar Campanhã, sou aluno da GV, fui de 2002 a 2006, participei da Empresa Júnior, Centro de Estudos em Finanças, foi onde despertou minha paixão por finanças e o que me levou ao meu primeiro estágio, que foi na Redingree, foi por indicação do professor Rochman e trabalhei lá muitos anos da minha vida, depois fui fazer MBA em Colúmbia, trabalhei em um asset internacional que se chama Point 72 e hoje trabalho na BWGI, sou o Portfólio Manager de Ações Globares. Eu fui bolsista com muito orgulho, minha família até teria condições de pagar, mas queria bem apertado. Antes de eu começar a fazer o vestibular da GV, fui com a minha mãe na faculdade e a resposta da pessoa do fundo de bolsas na época foi fantástica, foi seu filho só tem que conseguir passar, o resto vai funcionar. Então, eu me formei, uns três anos depois eu consegui pagar o fundo de bolsas todo e desde então me tornei doador, e estou até hoje. Eu acho que é extremamente importante doar para manter os melhores cérebros vindo para dentro da GV, não importando se eles têm condição ou não de arcar com os custos da faculdade. E recomendo que vocês participem do Giving Day, também participarei, que é uma iniciativa super importante da escola e que vai ser instrumental para o nosso fundo de bolsas continuar forte nos próximos anos. Obrigado! Obrigado! Obrigado!